Há quem já tenha começado o Corta-Mato, mas ainda vai a tempo de ver. Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, em direto de Monforte, dia 18 de Março, na RTP2 e RTP3. Este programa é patrocinado por Monforte, um concelho por descobrir. Delta Cafés, o café da sua vida. Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Ferti Prado, soluções para uma pecuária sustentável.